Como realizar a manutenção de uma banheira de hidromassagem? Nível da dificuldade, um martelo. Para beneficiar dos prazeres de um banho quente e borbulhante, a banheira de hidromassagem deve ser alvo de cuidados específicos. Da colocação em funcionamento à manutenção, eis a manutenção para uma água limpa, saudável e regulada para momentos de descontração. Irá precisar de produto de limpeza de linha de água, desinfetante, clarificadores, antifungos, produto de limpeza para canalização, produto de limpeza para filtro, tiras de teste para controlo e produtos de tratamento. Basta ter uma mangueira de rega, uma esponja não abrasiva e um balde. Previna-se com um par de luvas. O enchimento. Coloque a lona de proteção no solo. Instale a banheira de hidromassagem, respeitando as recomendações do fabricante. Uma vez o revestimento ensuflado, com ar segundo a pressão indicada, encha com água com uma mangueira. Deixe a água subir até aos dois traços de nível mínimo e máximo. Depois da banheira cheia, verifique novamente a pressão de ar. Equilibrar a água. Antes da colocação em funcionamento, a água deve ser controlada com as tiras de teste. O controle fornece informação sobre dois pontos. O pH, que corresponde à acidez, e o TAC, à alcalinidade da água, ou seja, a capacidade de absorção das flutuações do pH. Para alcançar valores ideais de pH, deve adicionar, consoante o caso, um incrementador ou redutor de pH que designamos de pH mais ou pH menos. Os produtos de tratamento devem ser adicionados na água da banheira e é preciso fazê-la funcionar uns minutos para agitar bem a água. O TAC deve ser retificado com um produto de tratamento. Informe-se com a Companhia da Água sobre o índice de dureza. Acima de 200 miligramas litro, adicione anticalcário para evitar a formação de depósitos nas paredes. A escolha do tratamento. Uma vez a água equilibrada e verificada por meio de teste, é necessário um tratamento para a desinfetar. Pode optar por cloro, bromo ou oxigênio ativo. Os produtos para banheira de hidromassagem são específicos e deve utilizar produtos recomendados. Em todos os casos, o pH deve ser adaptado ao produto usado para a desinfecção e a filtração deve funcionar sem interrupção durante 24 horas. O cloro é eficaz e económico, mas tem um odor desagradável. O bromo possui as mesmas qualidades, mas não liberta o odor e mantém-se ativo quando a água aumenta de temperatura, o que é excelente para uma banheira de hidromassagem. Por outro lado, é mais caro e a dissolução na água é mais lenta. O oxigênio ativo é uma solução alternativa ao cloro e ao bromo, uma vez que é inodoro e não provoca a irritação das mucosas ou dos olhos. Muito fácil de usar, é compatível com o cloro, podendo ser associados para tratamento de choque. Em contrapartida, não pode ser usado em banheiras de hidromassagem a mais de 27 graus. Contrariamente à piscina, a banheira de hidromassagem não tem skimmer. Tem de usar um difusor flutuante quando é necessário adicionar produtos na água. O tratamento com cloro ou bromo. Coloque o produto no difusor e deixe funcionar a filtração durante 10 minutos. Posteriormente, antes de cada banho, adicione a dose de cloro indicada e deixe filtrar durante 10 minutos antes de entrar. Para o bromo, adicione-o a cada 10 a 14 dias. O tratamento com oxigênio ativo. Adicione o oxigênio ativo na água do banho. Verta a dose indicada e deixe filtrar durante 10 minutos. Antes de cada uso, adicione uma dose de oxigênio ativo e deixe filtrar durante 10 minutos. Como complemento, adicione uma dose de ativador de oxigênio uma vez por semana. Verifique nas embalagens o tempo de espera recomendado pelo fabricante antes de entrar. Após cada tratamento, verifique com as tiras de teste se o valor ideal foi alcançado e ajuste. Filtrar a água As banheiras de hidromassagem estão equipadas com uma bomba de filtração. Como para uma piscina, conta-se um tempo de funcionamento igual ao da temperatura dividido por 2. Sendo que a água da banheira vai até 36 graus, isto implica deixar funcionar a bomba 18 horas por dia. Um cartucho de filtração permite recolher as impurezas. Uma vez por semana, para a bomba, desenrosque e retire o cartucho. Comece por enxaguar com a mangueira ou sob uma torneira. Depois, adicione produto de limpeza para filtro em 5 litros de água. Mergulhe o filtro e deixe atuar o tempo indicado pelo fabricante. Enxague o cartucho com água limpa e deixe-o secar antes de o voltar a colocar. A sua duração de vida é de 6 semanas. Se for alvo de boa manutenção. Para otimizar a filtração, adicione clarificador. Este permite aumentar as partículas não retidas pelo filtro e filtrá-las posteriormente. A formação de fungos. Se tiver fungos à superfície, adicione o produto antifungos na água. Estes surgem com resíduos de sabonete ou cosméticos do corpo. Se persistirem, deve substituir a água da banheira de hidromassagem. Substituir a água A água vai adquirindo minerais, produtos químicos e outros que limitam a eficácia dos produtos de manutenção. A frequência da substituição da água depende do volume de água e do número de utilizadores diários. Como exemplo, aconselhamos uma substituição uma vez por mês para uma banheira de hidromassagem de 1500 litros com 4 utilizadores diários. Mesmo que tenha aparência transparente, é obrigatória uma substituição trimestral. Esvazie a água pela válvula de drenagem e limpe todas as superfícies com um produto de limpeza de linha de água. Limpe também a cobertura da banheira. Controle a água uma vez por ano e antes do esvaziamento trimestral. É importante limpar a banheira de hidromassagem com o produto adequado que eliminará todos os vestígios de resíduos da tubagem e das bombas. O armazenamento Se o quiser guardar parte do inverno uma vez esvaziado, use a função de hidromassagem durante 20 minutos para secar as condutas. Desmonte a bomba. Retire o filtro. Limpe cuidadosamente as paredes e esvazie-o. Verifique se a banheira e a caixa de controle não contém mais água para o armazenar de forma abrigada em local seco. Com uma manutenção regular, a banheira de hidromassagem permite-lhe beneficiar de um banho quente e borbulhante diariamente. Um prazer partilhar com a família ou amigos a qualidade de água perfeita.